Olá, meu nome é Magno, sou corretor de imóveis, hoje estou aqui representando a Royal Imobiliária e o que eu quero passar para você é o seguinte, que a palestra do Guilherme Machado vai trazer, vai agregar um valor muito grande a partir de hoje na minha vida, porque ali ele trouxe um entendimento muito grande a respeito daquilo que ele vivenciou e isso vai agregar valor na minha vida e creio na vida daqueles corretores que aqui estiveram.